Música Estamos começando mais um programa Conversa com o meu povo pela nossa TV Nazaré nesta oportunidade de poder falar a você, caro irmão, caro irmão nesta época em que Dom Alberto está viajando e me dá essa alegria de poder sempre estar com vocês refletindo sobre os temas que dizem respeito a nossa vida da igreja a nossa vida de fé mas ainda falando de fé, como vocês perceberam ao longo dos programas que começamos nós estamos falando sobre a carta encíclica do Papa Francisco a carta encíclica Lumen Fidei que é a carta que foi escrita por ocasião deste ano da fé que nós estamos celebrando esta carta que, diferente da carta sobre forma de moto próprio do Papa Emérito Bento XVI chamada Porta Fidei, onde ele dava as razões das quais nós devemos viver este ano da fé os objetivos de vivermos o ano da fé agora o Papa Francisco nos dá uma carta encíclica em que ele nos fala sobre o tema da fé de uma maneira específica ele está discorrendo tudo aquilo que diz respeito ao que é o conceito de fé ao que significa a fé aplicada na nossa realidade e daí então ele faz esta reflexão conosco a partir desta encíclica que ele nos deu no mês de junho passado no dia da festa de São Pedro, dia 29 de junho estamos falando então sobre esta carta encíclica onde na introdução ele falava sobre a luz da fé a luz da fé que é justamente a luz que nós recebemos e que vemos em Jesus Cristo ou seja, o modo pelo qual nós acreditamos que essa vida de fé nos orienta nos dá a garantia de que de fato o Senhor está presente em nossa vida e que esta presença ilumina a nossa vida nos dá então o direcionamento para entendermos o porquê da simbologia da luz para que possa expressar o que é esta fé ele diz então que a luz da fé é o próprio Jesus Cristo é este Jesus Cristo então que nós acreditamos e do qual então é o sentido daquilo que nós vivemos falava do sentido da luz falava da luz ilusória ou seja, na introdução também ele já nos prepara o terreno que diz respeito a esta fé que no tempo antigo foi atribuída a Jesus Cristo e como nós a vivemos hoje no nosso mundo pós-moderno como ainda podemos viver de fé como ainda podemos entender a fé daí ele dizia que a fé muitas vezes está relacionada a uma espécie de escuridão a uma espécie de salto no vazio porque relacionada a razão, ou seja, ao pensamento muitas vezes na geração que nós vivemos hoje aquilo que nós tocamos, aquilo que nós sentimos é digno de credibilidade, de acreditarmos mas é muito mais difícil nós termos a certeza daquilo que não vemos por exemplo aquilo que não vemos, aquilo que só sentimos para muitos não é uma forma de credibilidade que possa nos fazer entender que exista alguma coisa daí a fé então como é algo que não é palpável poderíamos dizer nós não tocamos com as nossas mãos a fé nós a vivemos a fé é uma resposta que nós damos aquilo que nós conhecemos de Deus então muitas vezes nos dá dificuldades no que diz respeito ao modo pelo qual essa fé é vivida hoje no nosso dia a dia qual é a realidade concreta na qual a fé pode me ajudar a poder iluminar uma dúvida ou esclarecer um questionamento até minha própria vida na realidade que eu estou vivendo como esta fé ela portanto me ilumina aí o Papa Francisco nesta carta encíclica então ele começa falando sobre o modelo de fé que nós podemos encontrar para se falar de fé é necessário nós entendermos onde nós podemos encontrar este conceito de fé o que é a fé a partir daquilo que é uma das colunas da nossa própria fé que é a Sagrada Escritura a Sagrada Escritura a Bíblia ela nos dá um fundamento ela nos dá um sentido daquilo que nós acreditamos hoje nós conhecemos a Deus por meio da Sagrada Escritura e da tradição como nós já tivemos oportunidade de poder falar em diversas ocasiões aqui e no primeiro capítulo então da carta encíclica o Papa fala de como esta fé foi entendida no Antigo no Novo Testamento para poder preparar o terreno e nos dar as bases para depois entendermos a fé concretamente no mundo de hoje que nós vivemos no período histórico que nós vivemos e falamos então e comentamos neste primeiro capítulo da carta encíclica do Papa sobre Abraão Abraão o pai na fé Abraão de fato é um exemplo do Antigo Testamento em que nós podemos fazer uma comparação sobre a fé olhar para a figura de Abraão é também entender um personagem que viveu de fé e daí o Papa nos ajuda a entender ou seja que Abraão ele escutou a palavra de Deus e depois ele na sua vida escutou de Deus uma chamada a ir a um determinado lugar que ele não sabia onde mas sempre confiou em Deus daí o Papa nos dá um primeiro modelo a partir de Abraão sobre como nós devemos viver a fé e ele diz se nós quisermos compreender o que é a fé temos que explanar o seu percurso o caminho dos homens que acreditam como os primeiros testemunhos já no Antigo Testamento daí a figura de Abraão está ligada a a fé está ligada na vida de Abraão a escuta Abraão não vê Deus mas ouve a sua voz e deste modo a fé assume um caráter pessoal para poder dizer que Abraão portanto ele escuta Deus e daí então ele responde a esse chamado mas ele não vê a Deus é uma primeira característica da nossa fé também quando nós acreditamos em Deus quando nós conhecemos a Deus é claro que nós não o vemos mas temos a oportunidade de poder escutá-lo em nossa vida e daí então Abraão é um grande exemplo depois Abraão pode confiar nesta palavra Abraão escuta a palavra de Deus Abraão ele compreende o que Deus quer falar para ele e a partir daí então ele confia nesta palavra nossa fé também hoje está relacionada justamente a isso ou seja nós escutamos a Deus nós ouvimos a Deus para que desta forma então nesta palavra que nós escutamos nós tenhamos confiança nele confiar em alguém de fato é ter a certeza daquilo que a pessoa é para mim e daí então eu posso a ela poder ser aquilo que sou posso tranquilamente e serenamente viver e conviver com aquela pessoa com aquela realidade a partir da confiança que eu tenho a mesma coisa acontece na nossa vida de fé e que Abraão nos ajuda a poder responder daí nós vamos vendo então que Abraão pede-se para se confiar a esta palavra a fé compreende que a palavra quando é pronunciada pelo Deus fiel torna-se no que de mais seguro inabalável possa haver possibilitando a continuidade do nosso caminho no tempo de fato vocês percebem meus irmãos e irmãs que falar de fé no mundo hoje onde tudo deve ser experimentado tudo deve ser tocado tudo deve ser visto de fato nos ajuda a compreender o grande desafio que nós nos encontramos falar de um Deus que nós não vemos mas que ouvimos e mais ainda adquirir em Deus a confiança naquilo que nós vivemos em nossa vida de fato nos dá uma orientação no que diz respeito ao modo como nós vivemos esta fé daí então Abraão nos ajuda justamente a poder viver desta forma depois o Papa fala da fé de Israel a partir de Abraão nós sabemos a história de Abraão depois em Abraão se tem uma descendência de Abraão é formada então o povo de Israel a partir da história da descendência Abraão Isaac Jacó os patriarcas nós podemos ver a formação do povo de Israel daí o Papa fala da fé de Israel se para Abraão a fé significava escutar a um Deus que ele não via mas que sabendo ser Deus por meio da escuta ele confia o que é agora a fé para o povo de Israel a fé para o povo de Israel é uma chamada a um caminho que se deve percorrer é uma característica da fé a partir da visão do povo de Israel a fé é chamada é uma chamada a percorrer um caminho a confissão de fé de Israel é como uma narração dos benefícios de Deus tanto que o Papa fala a fé é uma chamada a um longo caminho para adorar o Senhor no Sinai e herdar uma terra prometida então é uma chamada viver de fé hoje é uma chamada contínua na qual nós somos convidados a responder por meio da fé nós aprendemos o que é amar por meio da fé nós aprendemos o que é perdoar por meio da fé nós aprendemos o que é acreditar e confiar em Deus é pela fé portanto que nós entendemos aquilo que vivemos na vida da igreja os mínimos gestos e comportamentos na comunidade na igreja na nossa própria vida e no testemunho tudo é explicável pela fé esta fé sendo uma resposta é também uma manifestação é um reconhecimento e daí então para o povo de Israel a fé é uma manifestação é o reconhecimento dos benefícios de Deus e daí o Papa nos fala deste modo aprendemos que a luz trazida pela fé então nos orienta e está ligada a narração concreta da vida com a grata lembrança dos benefícios de Deus e com o progressivo cumprimento das suas promessas é interessante este conceito de fé no povo de Israel que está também profundamente ligado a nossa própria vida a fé que nós vivemos está ligada a narração concreta da nossa vida é pela fé que nós vamos entendendo o que significa Deus na minha vida o que ele já realizou de maravilhas e que eu sou capaz de poder reconhecer quantas vezes nós dizemos das realizações que vivemos em nossa vida quantos reconhecimentos nós fomos vivendo ao longo da nossa vida os sinais que Deus nos mostrou por meio de situações que nós vivemos de experiências que nós vivemos e que nos ajudaram a entender de fato foi Deus que tocou na minha vida e dessa forma então a fé de Israel é justamente a recordação dos benefícios que Deus faz àquele povo daí então meus irmãos e irmãs o Papa ele conclui nessas características da fé de Israel justamente dizendo de uma coisa de um perigo que se viveu na época de Israel e que se pode viver hoje que é a idolatria a idolatria significa acreditar em outros deuses deuses falsos e trocar aquilo que é falso aquilo que é verdadeiro por aquilo que é falso no caso a idolatria significa afastar a Deus da minha vida e poder cultuar e poder dar atenção a outros deuses que na verdade não são deuses verdadeiros Deus Javé que é aquele que nós acreditamos é o único Senhor dizia a fé e diz a fé do povo de Israel e daí então a idolatria pode ser um dos riscos para que essa fé possa progredir em nossa vida mas daremos continuidade no que diz respeito a esse discurso e reflexão sobre a fé e assim estaremos ainda mais desenvolvendo essa grande temática da fé na carta encíclica do Papa Francisco voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo fazendo uma reflexão sobre a carta encíclica do Papa Francisco sobre a fé vivendo este ano da fé que é a recordação dos 50 anos de abertura do Conselho Vaticano II 20 anos de publicação do Catecismo da Igreja Católica deste ano somos convidados a percorrer os fundamentos do que nós acreditamos por meio da nossa fé e daí nós estamos nos orientando sobre aquilo que o próprio Papa Francisco nos dá na sua carta encíclica falávamos da fé de Abraão como modelo falamos da fé de Israel em Abraão a fé é escutar a palavra de Deus e ser obediente aquilo que é a própria chamada de Deus mesmo não tendo certeza de onde Deus o manda para onde se vai mas ele confia naquilo que é a voz de Deus para a vida de Abraão daí nós vamos vendo no povo de Israel que a fé é a recordação dos benefícios e das maravilhas de Deus eles reconhecem aquilo que Deus faz como sinais como provas do seu amor e a fé de Israel portanto é o modo pelo qual se expressa os benefícios de Deus daí nós podemos também entender em nossa vida que a fé é ligada a escutar a palavra de Deus nós escutamos a palavra de Deus nós o conhecemos por meio da catequese nós o conhecemos por meio da da palavra de Deus quando nós lemos a palavra de Deus refletimos a palavra de Deus nós conhecemos a Deus quando acompanhamos o testemunho bonito de alguém que nos faz acreditar na presença de Deus na vida daquela pessoa são tantos os sinais que nos mostram e nos fazem acreditar na presença de Deus e daí somos convidados a poder reconhecer os sinais que também Deus faz em nossa vida o que das alegrias e realizações que nós temos nada é por acaso Deus sempre nos mostra aquilo que devemos viver ou fazer agora nós iremos passar para a última parte desse primeiro capítulo da carta encíclica do Papa Francisco que é a fé a plenitude da fé cristã até então o Papa Francisco nos falava sobre Abraão e sobre a fé de Israel do povo de Israel naquilo que o Antigo Testamento nos dá mas o que é esta fé à luz do cristianismo à luz da fé da 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 programação da proclamação da fé em Jesus Cristo daí nós vimos Abraão e o Papa começa dizendo Abraão exultou pensando em ver o meu dia viu e ficou feliz e o Papa continua de acordo com estas palavras de Jesus a fé de Abraão estava orientada para ele de certo modo era a visão antecipada do seu mistério assim o entende Santo Agostinho quando afirma que os patriarcas se salvaram pela fé não fé em Cristo já chegado mas fé em Cristo que havia de vir fé proclive para o evento futuro de Jesus aqui o Papa está nos falando sobre aquilo que foi a orientação e a vivência da fé no Antigo Testamento que já era voltada para a pessoa de Jesus mesmo Jesus não tendo nascido naquela época mas os patriarcas os profetas acreditavam na vinda do Messias acreditava que viria aquele que iria salvar Israel e daí então quem é aquele que salva Israel é justamente Jesus Cristo filho de Deus daí então a maior prova diz o Papa já no parágrafo 16 do primeiro capítulo a maior prova da fiabilidade do amor de Cristo encontra-se na sua morte pelo homem se dar a vida pelos amigos é a maior prova de amor Jesus ofereceu a sua vida por todos mesmo por aqueles que eram inimigos para transformar o coração daí nós estamos vendo o que é a vida de Jesus Cristo o que Jesus Cristo viveu na sua vida para que desta forma então tenhamos a credibilidade da fé como resposta aquilo que Jesus Cristo fez por nós daí então o Papa faz neste parágrafo 16 da carta encíclica uma síntese da vida de Jesus para poder então chegar a leitura daquilo que é a nossa cultura hoje nós conhecemos Jesus Cristo nós sabemos sobre a sua vida nós lemos os evangelhos lemos os seus ensinamentos as suas parábolas nós conhecemos a vida de Jesus mas diz o Papa a nossa cultura perdeu hoje a noção desta presença concreta de Deus da sua ação no mundo pensamos que Deus se encontra somente no além ou em outro nível de realidade separado das nossas relações concretas mas se fosse assim isto é se Deus fosse incapaz de agir no mundo o seu amor não seria verdadeiramente poderoso verdadeiramente real e por conseguinte não seria sequer verdadeiro amor capaz de cumprir a felicidade que promete então o Papa está nos chamando atenção vendo hoje a plenitude da fé cristã voltando o nosso olhar para a vida de Jesus Cristo que muitas vezes podemos considerar de fato Deus como alguém distante da nossa realidade como é que nós podemos entender a ação de Deus como é que nós podemos de fato perceber que Deus está presente em nossa vida de modo concreto é uma das grandes questões de fé que hoje nós podemos viver em nossa vida daí então o Papa continua se fosse desta forma seria completamente indiferente crer ou não crer nele e ao contrário os cristãos confessam o amor concreto e poderoso de Deus que atua verdadeiramente na história e determina o seu destino final um amor que se fez passível de encontro que se revelou em plenitude na paixão morte e ressurreição de Cristo ou seja nós percebemos aqui meus irmãos e irmãs que de fato o Senhor nos ajuda e nos orienta em nossa vida de uma maneira concreta não é que seja um Deus distante da nossa realidade mas um Deus que é capaz de poder estar na nossa vida a partir da vida de Jesus Cristo quantas questões vivemos em nossa vida que muitas vezes nós a vemos puramente pela nossa humanidade é impossível como seres humanos nós vivemos determinada realidade da igreja é difícil como seres humanos nós perdoarmos é difícil como seres humanos nós falarmos de Jesus Cristo de uma maneira concreta hoje quando se requer ações concretas para uma determinada situação específica onde parece que a fé então é algo alienado que nos deixa distantes ou fora da realidade que nós vivemos e é o contrário quando se tem fé nós acreditamos concretamente que Deus pode também estar e atuar em nossa vida daí então o Papa continua dizendo que a fé no Filho de Deus feito homem em Jesus de Nazaré não nos separa da realidade antes permite-nos individuar o seu significado mais profundo descobrir quanto Deus ama este mundo e o orienta sem cessar para si e isto leva o ser cristão a comprometer-se a viver de modo ainda mais intenso o seu caminho sobre a terra ou seja meus irmãos e irmãs quando nós falamos de fé não significa que a fé deve ser algo como eu dizia antes alienante me separar do mundo mas pelo contrário estar no mundo e testemunhar no mundo a pessoa de Jesus onde eu posso testemunhar a fé em Jesus Cristo no meu ambiente de trabalho onde eu posso testemunhar a fé em Jesus Cristo na minha vida concreta no meu testemunho de vida nas minhas palavras nos meus pensamentos parece que hoje é uma coisa totalmente fora da realidade poder se falar de Jesus Cristo em família de poder se falar de Jesus Cristo no nosso ambiente de trabalho de falar de Jesus Cristo onde nós estamos claro falando de Jesus Cristo como uma resposta a algo que nós procuramos nós procuramos tantas respostas em tantas situações e em tantas de tantas formas e modalidades em nossa vida como é que nós podemos ver em Jesus Cristo uma resposta concreta daquilo que nós precisamos e o Papa conclui esse primeiro capítulo falando sobre a salvação pela fé a fé nos salva a fé nos ajuda a poder entender uma realidade nova que nós vivemos e isso que nos dá é São Paulo diz o Papa a partir da participação no modo de ver de Jesus o apóstolo Paulo deixou nos seus escritos uma descrição da existência daquele que acredita aquele que acredita ao aceitar o dom da fé é transformado em uma nova criatura recebe o novo ser um ser filial torna-se filho no filho seja o que está dizendo o Papa aqui já exemplo de São Paulo quando nós conhecemos a Jesus Cristo nós conhecemos a sua mensagem esta mensagem provoca em nós uma mudança quem de nós quando nos deparamos com um texto da Sagrada Escritura que nos toca que fala realmente para a nossa vida não nos questiona não nos diz mas como de fato eu posso viver aquilo que Jesus Cristo também ensinou naquele momento um exemplo clássico por exemplo quando nós estamos feridos quando nós estamos amargurados ou nos sentindo culpados por algo que nós fizemos e que nós chamamos de pecado tantos exemplos nós temos no Evangelho sobre a misericórdia de Deus na vida de pessoas uma delas é por exemplo no Evangelho de Lucas quando se fala da mulher pecadora ou seja apresentam esta mulher a Jesus e daí então dizem para ela ou seja essa mulher foi pega em adultério segundo a lei de Moisés nós devemos apedrejá-la tu que dizes Jesus escreve no chão e depois diz quem não tiver pecado atire primeiro a pedra ninguém atirou a pedra ninguém fez nada contra aquela mulher depois Jesus voltando a separar ela diz mulher alguém te condenou nem eu te condeno vai e não volte mais a pecar seja a relação com Jesus nos provoca uma mudança que é isso que nos está falando nos está falando o Papa a partir dessa conclusão do primeiro capítulo o Papa diz sobre São Paulo aquilo a vida na fé enquanto existência filial é reconhecer o dom originário e radical que está na base da existência do homem podendo resumir-se nesta frase de São Paulo aos coríntios que tens tu que não tenha recebido ou seja que tens tu que não tenha tido as oportunidades de poder viver realmente ou entender e reconhecer os benefícios de Deus em sua vida daí São Paulo conclui este primeiro capítulo falando uma vez escutada a palavra de Cristo pelo seu próprio dinamismo transforma-se em resposta no cristão tornando-se ela mesma a palavra pronunciada confissão de fé São Paulo afirma realmente com o coração se crê e com a boca se faz a profissão de fé ou seja nós passamos pelo processo de conhecimento de Deus de Jesus Cristo da sua mensagem isso nos provoca uma mudança e mais ainda uma profissão de fé é eu professar é eu dizer aquilo que eu acredito e professar na minha vida não somente com as palavras mas sobretudo com o coração com o testemunho de vida e daí então o Papa conclui o primeiro capítulo concluindo a fé torna-se operativa no cristão a partir do dom recebido a partir do amor que o atrai para Cristo e torna participante do caminho da igreja peregrina na história rumo à perfeição para quem foi assim transformado abre-se um novo modo de ver e a fé torna-se luz para os seus olhos com estas mesmas palavras do Papa Francisco nós queremos também concluir este primeiro capítulo de reflexão sobre a carta encíclica do Papa Francisco Lumen Fidei a luz da fé e dessa forma entender que a fé a partir do exemplo de Abraão a fé do povo de Israel e vendo em Jesus Cristo a identidade de Deus a expressão do amor de Deus que nos é conhecida por meio da mensagem de Cristo e que provoca em nós uma resposta provoca em nós uma mudança de vida nós possamos então meus irmãos e irmãs nesta bênção que Deus irá conceder a nós nos dar a graça de poder sempre ao encontrar com Jesus Cristo ao nos encontrar com Deus respondermos aquilo que ele significa em nossa vida por meio da nossa voz mas sobretudo pelo nosso testemunho de vida o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém